Parece um avião, mas é um super vilão. Parece um caminhão, mas é o Optimus Prime. E essa parece uma papete comum, mas é a nova papete dos Transformers. Com um acessório que parece um relógio, mas é um super robô. Nova papete dos Transformers com relógio que vira robô. Mas ei amigo, parece que você está atrasado para a escola. Parece não, você está atrasado.